Daqui a pouquinho eu vou começar a oração por você que nos assiste agora. Nós temos ensinado as pessoas que têm sofrido com a depressão, com o pensamento de suicídio, de morte, que não é morte que elas querem, e sim uma vida diferente. Só que elas não sabem como alcançar essa vida. Por isso vem o pensamento de morte como a única forma de alívio. Isso não é verdade. Nós vamos mostrar agora, através da história desta moça, que é possível vencer a depressão e o pensamento de morte. Eu já vou voltar para orar por você. Meu nome é Alessandra e eu tentei o suicídio três vezes. Eu sofri abusos dos sete anos aos doze anos de idade. Eu entrei numa depressão profunda. Meus pais se separaram, eu ainda era muito criança. Por conta disso, minha mãe tinha que trabalhar muito, deixava a gente sozinha em casa. Isso deu oportunidade para que um vizinho viesse a me abusar. E por causa disso, eu entrei numa depressão profunda. Eu não conseguia me levantar da cama, eu achava que nada para mim ia dar certo. Fiquei dois meses sem ter higiene pessoal. Eu não tomava banho, não escovava o dente. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu não tinha força para fazer nada. Foi aí que tentei o primeiro suicídio. Me joguei na frente de um caminhão que parou antes de conseguir me atropelar. Ainda desceu o motorista nervoso me xingando porque eu tinha feito aquilo. Na outra vez, eu cortei os pulsos, mas não cheguei na profundidade suficiente para morrer. E na terceira vez, eu me enchi de remédios e não consegui em nenhuma delas chegar ao fim. E isso me frustrava ainda mais. Eu recebi um convite para vir aos eventos e a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei ali, tive paz. Isso me deu força para continuar seguindo. A palavra que eu ouvi ali é que não importasse o que eu tinha passado, o que eu tinha sofrido. Tinha uma nova vida para mim e eu acreditei nisso. A minha vida se transformou. Não havia mais tristeza, eu não tinha mais complexos. Eu olho para o meu passado e ele só serve para eu saber o que Deus fez na minha vida. Foi roubada a minha infância, foi roubada a minha paz, foi roubada tudo o que eu tinha. E ali é como se eu tivesse uma nova chance. E eu pude receber, escrever essa nova vida, essa nova vida de paz, de felicidade. Nada me prendia mais, nada me deixava mais triste, porque eu tinha força e coragem, capacidade para seguir em frente. Realizar aquilo que eu sempre quis. Eu me casei, meu casamento é abençoado. O meu marido é uma pessoa tranquila, um homem de Deus. Eu tenho os meus filhos e eu tenho uma vida hoje abençoada. Então, a Alessandra pensava que a única forma de parar com aquela dor do que aconteceu na vida dela, desde o abuso que ela sofreu na infância, era tirando a própria vida. E ela tentou três vezes o suicídio, mas hoje ela tem uma nova vida, uma vida diferente. Ela não precisou tirar a vida para fazer cessar aquela dor. A depressão, muitas vezes, parece uma prisão. É como diz esse versículo aqui, veja só. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram e logo se abriram as portas. Veja, eles estavam em uma prisão, mas, através do poder da oração, através do poder da fé, aquela prisão que eles estavam se abriu. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar por você. E essa prisão chamada depressão, essa prisão chamada pensamento de suicídio, desejo de morte, vai ser quebrada e você vai sair dessa situação que você está. Ore comigo agora. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como Paulo e Silas, quando estavam na prisão, oravam a Ti. clamavam a Ti, ainda que os Seus pés estavam acorrentados a um tronco. E, humanamente falando, meu Pai, não havia nada que eles podiam fazer para sair daquela prisão. Mas eles creram e oraram. pediram a Ti uma luz, uma saída. E o Senhor fez sacudir os alicerces daquela prisão. E as portas se abriram, meu Pai. E é o que eu te peço agora, que o Senhor faça sacudir os alicerces da prisão que essa pessoa tem vivido. A prisão pior do que aquela de grades e paredes. É uma prisão que não tem saída, porque, pelo menos, quem está numa prisão de grades ainda sai durante o dia para pegar um sol. Mas, quem está na prisão da emoção negativa, da depressão, a prisão dos traumas e dos maus pensamentos, vive por trás dessa grade 24 horas, meu Pai. Eu te peço agora, então, que o Senhor faça sacudir esses alicerces. Sacuda agora, meu Deus, os alicerces da prisão que essa pessoa tem vivido. A prisão da depressão, a prisão do pensamento de suicídio, o desejo de morte, o transtorno de ansiedade, o transtorno da solidão, essa pessoa, meu Pai, que perdeu a vontade de viver, que não tem mais ânimo para nada. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo que atendeu a oração de Paulo e Silas. E eu oro agora por esta pessoa, meu Pai, porque eu creio que o Senhor é o mesmo. E essa pessoa que me assiste, que me ouve, agora, se ela une a fé dela com a minha, faça entrar agora, meu Deus, aí no quarto, no automóvel dela, aí no presídio, no hospital, onde quer que ela esteja, meu Deus, no trabalho, entra agora onde ela está e arranca esse sentimento, esse pensamento de morte do interior dela. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora que a depressão saia do corpo, da mente, do coração desta pessoa e ela seja liberta pelo poder do Espírito Santo. Que as portas se abram para ela, as portas de uma nova vida, de uma nova esperança. Ó meu Deus, Tu és real, Tu és verdadeiro e Tu não mudaste. Então agora, eu confio e creio que esta pessoa que sintonizou neste momento pensando em tirar a própria vida, esta pessoa, meu Pai, que estava se preparando para acabar com a vida dela neste momento. Em nome de Jesus, eu a determino livre agora, liberto pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo e você que crê diga amém e graças a Deus em nome